Fala, corredores, tudo bem? Hoje, vocês não estão no canal errado, calma. Uma estrutura diferente, um painel diferente, um estúdio diferente, convidado presente, sofá, eu gravo geralmente em pé. Sejam muito bem-vindos à Casa do Corre. Nós estamos aqui no Parque Vila-Lobos, em São Paulo. Essa casa foi montada tem mais de uma semana, movimento todos os dias e nós estamos aqui presentes também gravando o nosso programa. Pela primeira vez ao vivo, tem um monte de gente assistindo aqui atrás. É uma experiência diferente, então, se o vídeo não ficar contente, por favor, relevem. Mas a estrutura aqui é sensacional e já queria agradecer a Olímpicos pelo convite, pela oportunidade e tem muita gente aqui por trás das câmeras. Então, agradecer a todo mundo que fez isso aqui acontecer, que já fez história. Tem muita gente de olho aqui, todo mundo ficou curioso. É algo sensacional e todo mundo quer que a casa rode. Então, já fica aí, Olímpicos, se vire. Essa casa tem que rodar o Brasil. E vai poder falar, vamos falar sobre dicas pré-prova. Vamos pegar aí, aproveitar o embalo da Maratona de São Paulo. Vamos fazer algo geral. Eu não vou falar sozinho. Alguém que já errou muito no pré-prova e continua errando. Minha amiga Karina Corredora da Vida Real vai bater um papo comigo. É de São Paulo. Então, hoje, ela que está me recebendo, vamos bater um papo sobre dicas pré-prova. E aproveitar, claro, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e também se inscreva no canal da Corredora da Vida Real. Karina, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver assistindo esse vídeo aí no seu horário, aqui já é um dia lindo em São Paulo. Primeira coisa, o que você já fez de errado pré-prova para não fazermos também? Bom, antes de responder, seja bem-vindo a São Paulo, galera que corre e viaja também. Acho que essa é a ideia, né? Trazer alguém aqui que está na cidade, onde vai acontecer uma prova, e alguém que está viajando para isso. E, cara, eu já errei em muita coisa, né? Continuamos errando, né? Eu sou sagitariana, então temos esse problema. Então, eu vejo as coisas um pouco mais em cima da hora, e aqui é o que a gente quer falar, né? Então, por exemplo, horário de largada, se vai sem onda, se não vai. 42, larga junto com 21, não larga. Então, assim, eu geralmente vejo de última hora e não recomendo. Recomendo que vocês, assim, como o nosso amigo Silvio Boia, vejam isso com antecedência, né? E você é um mestre em ver informações com antecedência, não é não? É. O pessoal tem um pouco de preguiça de ler o regulamento. Inclusive, vários vídeos do canal de informação pré-prova, eu simplesmente pego o regulamento, leio, confiro, e aí tem um pouco mais de trabalho que eu confiro com a organização, se não tem alguma atualização, vai ter alguma novidade, e lanço os vídeos. Então, é muito importante ler o regulamento, porque o regulamento é nada mais do que um contrato. Você já pensou nisso? Você assina contrato sem ler? Pois é, o regulamento da prova é um contrato. Você pagou a sua inscrição, é um serviço. Então, leia o regulamento. E a semana passada já foi ao ar no nosso canal um vídeo com várias informações, inclusive horário de largada, quais são as baias de largada, como chegar. Tudo isso tem que saber. Nós estamos com um grande problema aqui em São Paulo, nesse momento, que é Uber, né? Está difícil, né? Está complicado. Então, esse ponto, né? Quem pudesse programar, se programar com amigos, então oferecer aquela carona. Se oferecer de carona também é sempre bom. E costumava ser uma coisa que eu nunca me preocupava, né? Então, quando eu ia para o Rio, por exemplo, para a sua cidade, sempre falava, ah, ficou em outro lugar, pega ali um Uber, 9, 9, o que seja, e se aproximar de alguém que já seja da região ou da cidade que você está é sempre muito importante para não ter esse perrengue. A gente sabe que muitos estão cancelando, então, tomar aquele café ali já, né? Um pouco antes da hora, não deixar para sair tão em cima, porque, às vezes, pode dar um problema ali, daí você quer chegar na largada, fazer um xixi, fila do banheiro, sempre complexa. Então, assim, se vocês chegarem na arena, já faça isso, porque depois lota e acaba sendo um perrengue, né? Você vai ali para a largada, já é desesperado, e você não larga calmo do jeito que deveria largar. É, muitas vezes a prova da sua vida, você demorou aí seis meses de treinamento, por causa de 15, 20 minutos para sair mais cedo, você perde a sua prova, perde a largada, e aí já era, né? É, e daí desconcentra, né? Acho que esse que é o maior problema. E o que eu queria te perguntar, né? Como turista, neste momento, o que é? Como você faz com mala? Como você se prepara para viajar? Porque a gente vê que os corredores têm muitas dúvidas, né? Tipo, quantos tênis eu levo? Como eu levo? Diz aí um pouco como você faz. Eu gosto de fazer um checklist pré-prova. Aquela foto que a gente tira do prepara, inclusive, na véspera da prova, aquela foto não é à toa. Para você poder conferir, está tudo ali. Mas, no nosso caso de viajar, é antes. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é eu nunca trago apenas um par de tênis na mala. Por quê? Pode chegar aqui, pode chover, pode molhar, pode acontecer algum problema. Você pode, de repente, o tênis está te machucando. Acontece. E aí, você vê que só com um par de tênis, como é que faz? Vai ficar sem correr a prova? Não vai. Então, eu trago sempre dois pares de tênis. Faço um checklist. Carregador de celular. Tomada. Eu trago também... Powerbank. Powerbank, gente. Powerbank é muito importante. Ninguém mais vive sem Powerbank, né? Ninguém mais. E, além disso, também, no caso de hotel, geralmente, a gente divide o quarto com mais pessoas. E é uma tomada ou duas. Então, eu trago uma extensão. E, também, no checklist, eu vejo material que eu vou correr na prova. E vou conferindo tudo antes de viajar. E, também, para ver se vai caber na mala, né? Então, a gente faz uma mala grande e vai tirando. Não cabe, não cabe, não cabe, cabe, não cabe. E, também, tem que pensar o seguinte. Antes de fazer a mala, previsão do tempo. Eu estou aqui em São Paulo tem uma semana. Então, eu trouxe blusa de frio, camiseta. Porque já fez frio, já fez calor. Ah, São Paulo é super fácil. O tempo quase não muda. Quase não muda. Então, a mala tem que ser grande. E, aí, de repente, na prova, você vai pegar e... Ah, vai chover. Não trouxe o agasalho. Como é que faz? Ou, então, deu um calor absurdo. Só trouxe manga comprida. E, aí, como é que faz? E para onde você vai, né? Que nem quando a gente viaja rio, floripa, onde tem a praia, para a gente é diferente, né? Que nem agora. Você trouxe roupas normais. Aí, você leva outras coisas, né? Para a praia, piscina, calor. Então, ficar realmente atento, né? Qual é o lugar que você está indo? Qual é essa previsão? Primeiro, separa já tudo da prova, né? Então, o relógio, o carregador do relógio, além do celular, né? O power bank que você já falou. Gel, sal, qualquer suplementação que você precise. Deixe aquilo garantido. Normalmente, as pessoas esquecem do gel. Inclusive, tem uma corredora que está aqui, não vou falar o nome dela, que comprou gel ontem na Expo. Olha só, ou o desespero, ou o perigo, que você chega lá e não tem. Como é que faz? Falando em gel. Traz tudo, traz tudo. Eu estava querendo testar um na prova. Será que dá bom? Não. A prova não é hora de testar nada. Não é hora de testar. A chance de dar errado é muito grande. Você teve seis, cinco, quatro meses de oportunidade de testar as coisas, que era no treino. E aí, se deu errado, você vai saber como se portar na prova. Você não vai... Inclusive, a galera pega o gel da prova. Algumas provas oferecem gel. Cara, se for um sabor que você não gosta, uma marca que você não gosta, dá aquele piriri durante a prova. Como é que faz? Nada se experimenta na véspera nem na prova. Detalhe também, caso de hotel, café da manhã. Não vai comer aquele bolo de chocolate que você não está acostumado. Não vai comer fruto do mar na véspera. Coisa com muito creme de leite. Coisa láctea também, né? Cara, evita, evita. Você não vai botar a tua prova em risco por causa de um jantar. Janta depois. Você faz isso no dia a dia? E você... É, não. E você falou do momento pré-prova, né? Quando você me pergunta os erros que eu já cometi, na minha primeira maratona, inclusive, foi, acho que, o maior erro que eu cometi. Estreia da maratona. Não, eu estava toda organizada, tudo separado, certinho. Aí chega aquele momento. Vamos jantar com a assessoria. Aí os pratos... Aquele monte de gente, né? O prato atrasa, volta muito mais tarde. A gente pegou um motorista muito louco, que eu falei, mano, eu não sei nem se eu chego de volta no hotel. Rio de Janeiro. Né? Mas, assim... Não fala mal. Não estou falando mal. Estou falando que... São características. Eu gosto, amo. Senão, não voltaria. Mas, são coisas que, às vezes, acontecem, né? A gente tem que estar preparado. Então, uma coisa que eu queria, sei lá, dormir nove horas da noite, eu fui dormir onze horas da noite. Aí o corpo já está cansado. Outra coisa, quando a gente está fora, é, às vezes, querer curtir tudo que a cidade oferece, se você não conhece aquela cidade. E você ali fica muito tempo em pé, sua perna vai inchando, vai cansando. Expo. Na hora que você deita, você está acabado. E outro ponto de expo. Gente, bebam água, né? Exatamente. Qualquer expo que você for, em qualquer prova, né? Aqui, óbvio, a gente está exemplificando com a Maratona de São Paulo, que é esse momento que a gente está. Mas, é geral. Mas, a expo, a gente esquece de beber água, a gente esquece de dar uma descansada. Então, prestem atenção nisso, porque, às vezes, por um erro básico que você está curtindo e que é uma delícia, mais a gente pode prejudicar a prova. A gente foi na expo da Maratona de São Paulo ontem. É uma mini expo. Nós piscamos o olho, passou duas horas. Então, assim... Mas eu soube que a loja é muito legal também, né? Também, né? Então, você perde a noção do tempo. E lá é tudo fechado, você não vê se é noite, se é dia. Quando você olha para o relógio, você fala, caramba, está quase fechando. E aí, não bebe água, não. Vai ao banheiro. Então, são vários problemas. Outro ponto importante, uma coisa que eu sempre faço nas vésperas de prova. Além de eu carregar uma garrafa d'água para cima e para baixo, também tomo isotônico pré-prova, porque a gente desidrata muito, porque fica na expo, anda para lá, anda para cá, não almoça direito, não almoça no horário certo. Esse lance do jantar, é importante você ver também antes, ou vai ficar no hotel, pergunta se tem jantar, se não tem, procura saber na região, conversa com quem mora na região para dar uma dica de restaurante, porque isso é um grande problema. Dependendo do restaurante, a la carte demora muito, os caras não estão preparados para isso. Dependendo da cidade, a cidade inteira está lotada de gente para correr prova. Todo mundo quer comer no mesmo horário. Já era. E assim, tem hotéis que ajudam o corredor e tem muitos hotéis que, infelizmente, ainda não ajudam. Então, acho que existe uma missão aí das grandes provas também, fazerem essa parceria. Nem é muito não ajudar, é não estarem preparados. Não está preparado. Porque alguns hotéis, aqui em São Paulo, a gente está em um hotel que é um hotel multiuso. Tem um monte de gente lá, inclusive a gente. Vocês acham que o hotel vai ter um café da manhã específico para nós, corredores? Então, a gente tem que pensar nisso também. Conversa com o hotel. Hotel, você tem como adiantar o café? Pode ser um café simples para nós? Ah, não, não tem. Isso acontece. E aí, a gente se vira e compra. Ah, não, tem, tem sim. Agora, por exemplo, um hotel que está lotado de corredor. Aí, esse já está programado de ter um café às quatro da manhã com alguma outra coisa. Então, tem esses detalhes todos. Você vai correr uma prova no interior, como eu corro muita prova no interior, o hotel nem sabe o que vai ter corrida. Então, você tem que se virar com um pé na véspera. E daí, eu queria dar uma dica, né? Tem hotéis que, às vezes, você pede à noite, eles fazem tipo um pratinho com uma coisa super básica. Tipo, um pãozinho, um queijo e tal, com alguma coisa que você goste. Você não precisa daquele café gigantesco, né? Não precisa de tudo, até, porque senão vai passar mal. E outra coisa que eu costumo fazer, exemplo, uma época eu ficava muito em hostel. Eu acredito que tem uma galera também que não viaja para hotel, viaja para hostel. Airbnb. Então, assim, o que você faz? O que eu levava? Meu, tipo uma bisnaguinha e tipo um polenguinho, sabe? Algo muito prático, que é seco, que você não precisa de talher, não precisa de muita coisa. Se está quente, se está gelado, tanto faz. Então, essas coisas práticas sempre também são uma boa opção para você levar na garantia que você tem ali. Então, é sempre válido isso. E é um outro detalhe. Se é o que você está acostumado a comer durante todos os dias, leva. Eu já levei pedaço de pão e as coisas que eu estava acostumado a comer. Por quê? Porque eu não queria ter problema. Não é vergonha. Vergonha é você ter problema. Ai, gente, passou esse momento de vergonha. Mas, ó, falando e continuando os perrengues aí que a gente passa, a gente falou sobre a questão de mala e eu queria reforçar um ponto, né? Você me lembrou de uma vez e eu nunca mais esqueci. Que é muito importante, gente. Parece besta, né? Como você falou. Mas, assim, tem muita gente que despacha, né? Se for em mais dias, a bagagem é grande. O tênis, a bermuda, o top, o gel, o que você for fazer à prova, o relógio, leva na sua bagagem de mão. Ou o tênis no pé. Vai juntinho agarrado com você para garantir. Vai agarrado, assim. Se você tiver com o tênis no pé, leva o outro na mala. Porque, assim, muitas... Muitas não, né? Mas, assim, acontece... Acontece. Infelizmente, de ter extravio de bagagem. Então, você chegar... A gente está falando aqui de Brasil, mas pensa quando você vai para uma prova fora. Imagina essa bagagem extraviada. Aí você precisa comprar outro tênis, outra roupa. Às vezes é uma maratona. Se achar. E se você lembrar disso de noite, não consegue. Não dá, então... Vai fazer prova com tênis zero? Assim, é muito risco. Então, não vale a pena. Coloquem sempre o que você vai correr na sua bagagem de mão. Isso é super importante, né? E a sua suplementação também. Seja esse cafezinho da manhã. Aquilo que você vai necessitar, com certeza. O resto das roupas, a gente se vira. A roupa da prova é a roupa da prova. A roupa que você vai usar na prova, tudo da prova, bota na mochila que vai contigo. Onde você vai, você vai levar ela. Outro detalhe que a gente falou, acabou falando no meio, é sobre tênis. Gente, nós estamos aqui com toda a linha nova da Olímpicos. Todos os modelos da família Corre. Testamos todos, né? Já estamos aí há mais de um mês rodando com eles. São tênis lindos, todo mundo está gostando muito. Mas, se você não teve a possibilidade de treinar com ele antes de fazer a prova, não vai fazer a prova com tênis zero. São ótimos. Mas você tem que se adaptar primeiro. A não ser que você tenha comprado uma semana antes, está treinando, está testando e tudo bem. É ok. Porque pode dar certo como pode dar errado. E aí, isso é para qualquer coisa. Inclusive, porque as organizadoras não me ouçam, mas a camisa da prova também não é o ideal você usar. Você treinou com ela? Então, a camisa, ela pode estar justa, pode estar bem, pode ter um fio que vai te atrapalhar. Então, você quer ter o mínimo de problema possível. Já aconteceu comigo também do tecido, né? Ser um tecido um pouco mais áspero e dar aquela assada, né? No braço, alguma coisa assim. E aí? Então, daí não tem, você chora, né? Você fecha e vai. Você tem que seguir, não tem muito o que fazer. Então, tudo que a gente puder minimizar de risco é sempre muito importante. E eu queria falar um outro ponto daí da prova, né? A gente falou bastante aí de pré e chegando na prova tem alguns erros também, né? Além dessa questão de horário de largada, banheiro, mas assim, momento de prova, né? Óbvio, a gente aqui não é especialista, nutricionista, nem nada desse tipo. Somos corredores, né? Amadores. Temos as nossas experiências, né? As nossas experiências. Então, assim, tem prova que tem mais posto de água, tem prova que tem menos posto de água e daí às vezes você fica economizando de beber na hora que você bebe, você bebe tudo de uma vez. Quando tem Gatorade também. Então, assim, dosar o que você está acostumado, né? Não tentar nem fazer menos e nem fazer mais. E o ponto importante, né? Que tem ali no regulamento é onde estão os postos de água. Tem Gatorade, tem gel, tem banheiro. Porque assim, no dia a dia, que nem numa prova normal de asfalto, é muito mais difícil abrir para ler um regulamento, né? A não ser que seja uma prova diferente, um revezamento, uma prova trail, que daí tem regras mais diferentes. Mas no asfalto, geralmente, a gente arrisca, né? Mas na hora que você precisa, que nem, putz, deu um piririnho no meio da prova. E aí? Cadê a banheira? Pois é. E daí, por isso, o regulamento é tão importante. Inclusive, você pode montar a sua estratégia, né? Por exemplo, a meia maratona de domingo, ela não tem isotônico durante a prova. Se você está acostumado a usar isotônico, leva o seu, para não ter problema. Aí vai chegar lá e falar assim, ah, eu não sabia. Está no regulamento. A maratona, por exemplo, tem um ponto de isotônico. É o suficiente para você? Pode não ser. Ah, eu não sabia. Vai perder a prova? Leva o seu. E daí tem isso, né? A gente não vê. E daí eu me incluo no meio também, porque acontece, né? Só que depois a gente quer ficar falando, pô, mas não tem isso, não tem aquilo. Mas, gente, te prometeram isso? Aba no regulamento. E daí, não falando de uma prova específica, mas a gente também precisa olhar qual que está sendo a estrutura oferecida para o corredor. Porque depois não adianta a gente querer cobrar um negócio que ninguém disse que ia ter. Óbvio, não foi prometido. Quanto mais coisas tiverem, óbvio que a gente gosta mais, né? Mas nem sempre é possível ter isso. Ainda mais a gente passou por dois anos, né? De perrengues aí, com coisas diferentes, protocolos. A gente passou também, né? Quando falava de Rio, pô, um ano foi greve, o outro foi não sei o quê, então as coisas mudam. Nem lembra. Passou, passou, passou. Gente, está tudo bem? Estamos aqui sem máscara, alegre, sorrindo. E vai ser uma ótima prova, né? Como você está para essa? É a minha primeira vez na Maratona de São Paulo, no caso de muitas pessoas, a estreia também. Eu já corri várias provas aqui. Por exemplo, o percurso, eu gostaria de ter feito vídeo de dica pré-prova, como eu sempre faço no canal. Esse eu não consegui fazer. Mas eu já tive ali o cuidado de acompanhar no mapa da prova onde é a altimetria, sei mais ou menos aonde passa, conversei com algumas pessoas. A gente já sabe que não é um percurso fácil, que é um percurso conhecidamente duro, mas vai ser uma grande festa essa prova, no caso de amanhã, de domingo, mas aí independente de qualquer prova. A gente já sabia de todas as dificuldades dela antes de acontecer e isso que é importante, para não chegar aqui e falar, pô, a prova foi muito dura, não sabia, não sabia de nada. Isso acontece demais. Cade paraquedas na prova. Igual quando eu fiz up hill. Pô, mas tem subida. Gente! Up hill. Meu Deus! E aí? Não foi por isso que você se inscreveu? Então, assim, tem algumas coisas meio básicas. A gente espera que você tenha treinado subida, né? Meu Deus! Algumas coisas a gente tem que se atentar. Então, óbvio, tem algumas informações que vêm mais fáceis, mas tem outras que a gente também precisa ter um pouco ali de proatividade ou pouco de noção. Você abre o regulamento, você leia uma página por dia, você vai ao banheiro ali, coisa de cinco minutos, você lê uma página um, uma página dois. E os Instagrams também, hoje, das provas, são muito ativos. São muito bons. Então, você está com o telefone na mão, gente. Qual a sua desculpa? Os vídeos que eu faço são informações que geralmente estão no Instagram, estão no regulamento da prova. Eu não invento nada. Se eu consigo ler, você também vai conseguir. E olha só, uma coisa que, para essa prova da Maratona de São Paulo, agora facilitou que eles voltaram ao percurso original, lance de guarda-volumes. Então, por exemplo, prova que sai de um ponto e vai para outro ponto, você vê quantas vezes, sei lá, eu pelo menos já vi várias, você chega ali no ônibus para entregar o seu volume, sempre tem alguém perdido do tipo, o que é para fazer? Mas para onde vai? Mas vai chegar lá, mas vão levar... Nem sabe o que está acontecendo. Então, precisa ficar atento. Essa realmente vai ser mais fácil. Outra coisa em relação ao guarda-volume. Também pode atrasar a sua largada, porque o guarda-volume vai todo mundo chegar ao mesmo tempo, é um espaço só, e aí? Como é que faz? Leva o mínimo possível para a prova. Ah, Silvio, tenho que levar uma bolsa porque pode chover, eu estou vindo de muito longe. Caralho, não tem jeito. Eu, geralmente, não levo nada, eu levo tudo na minha bermuda para não ter problema. Eu ia falar isso. Hoje em dia, amém, que temos já muitos produtos com a bermuda, inclusive vestuário novo do Olímpicos aí, está um sucesso. Parabéns, Olímpicos. A bermuda, eu queria, inclusive, uma dessa para mim. Ficou linda a bermuda, feminina. Roupa de performance, que ajuda um corredor. Então, assim, a falta que faz um bolso, acho que com o lance de pandemia, eu, pelo menos agora, sempre corro com uma garrafa no bolso. Prova não, mas eu acostumei com esse volume. Celular. Ninguém mais larga. Sei lá, eu comecei a correr quando a gente largava o celular no guarda-volume. Hoje, quase que não existe mais isso. Você corre com o celular na mão, se bobear, filmando, fazendo stories. Outra dica, cuidado, para se você está viajando, está em outra cidade, não se distrair demais, querendo fazer os conteúdos, querendo filmar a prova inteira e esquecer da sua prova e, às vezes, não prestar atenção nas tartaruguinhas, esse monte de coisa. Acontece, buraco. Então, assim, tem que saber também onde vai passar o percurso. Os vídeos de dica, eu, inclusive, aponto isso. Volta da Pampulha. Além da tartaruga, tem aqueles bloquetes de concreto. Já vi vários acidentes. Então, também, evite correr muito próximo do corredor da frente. Dá uma distância, porque se ele cair no buraco, você vai ver. Ou você passa por um buraco, avisa quem está atrás. Isso é muito comum na corrida de trilha. Buraco, buraco, direita, esquerda. Integral, buraco, quebra-mola. Acontece muito, a gente avisar, porque é muito importante evitar um acidente. Pô, pisou num buraco, acabou a prova da pessoa. Tem mais alguma dica? Agora, algum perrengue que você passou? Eu lembro de um. No caso da Maratona de São Paulo, isso não vai acontecer. A gente espera que não, né? Porque o chip está no número. Mas já aconteceu comigo. Não era comigo, eu estava junto. Parceiro é isso aí, né? Meu amigo esqueceu o chip no hotel. Estávamos lá no ponto da prova, tivemos que voltar ao quarto do hotel para pegar o chip, perdemos a largada. Largamos 15 minutos atrasado. No caso de domingo, o número está, o chip está no próprio número. Mas muitas provas ainda tem o chip no tênis. Então, também faz parte do checklist, antes de sair de casa, documento, gel, tênis está ok, o chip, a sua roupa está ali, não esqueceu nada, o telefone está carregado, não esqueceu o telefone, não esqueceu o relógio. Já vi gente chegar na prova, esqueceu o meu relógio. Como é que você vai correr essa relógica? Hoje em dia é impossível. Percepção de esforço. A não ser que você esteja muito desprendido e fale, não, vou correr hoje de boa. Mas isso aí é bizarro. Isso é o mínimo, é o mínimo. Mas, no caso das mulheres, tem muito mais coisa para poder carregar também, vários detalhes. Então, isso é muito importante para você não ter uma péssima experiência, principalmente na sua estreia. Você não vai querer errar na estreia. E a gente falou de pré-prova, prova, você perguntou aí de perrengues, que eu já vi também, mas vou dar uma dica aí de pós-prova também, né? Pós-prova é aquele momento que a gente quer curtir, aproveitar, se jogar, comemorar, é festa. Mas que eu já vi em maratona, inclusive. A pessoa pegou depois o Uber para ir embora, largou a medalha da maratona dentro do Uber. A sorte é que o outro corredor achou a medalha e começou a apostar. Falou, gente, perderam uma medalha da maratona dentro do Uber. E daí acharam a pessoa conseguir entregar, ainda naquele pós-prova ali, ainda na farra. Eu já perdi chave, então cuidado onde você põe. Eu estava na casa da minha amiga. Foi pior ainda. Acharam a chave, o Prícola, inclusive, obrigada, achou a minha chave e me entregou. Mas assim, então cuidado, né? A gente fala do bolso ao mesmo tempo que é bom, separa bem ali as coisas, toma esse cuidadinho, porque às vezes, meu, e aí? Você faz o quê? Senta e chora. Também falando de pós-prova, mas é uma coisa que você tem que ter visto antes, o hotel que você vai se hospedar, a casa, o que seja, check-out. Check-out de pós-prova. Por quê? Dependendo do caso, no nosso caso aqui, domingo, é a maratona. Maratona, você pensa em seis horas de prova. Se a prova vai começar às seis horas da manhã, ela tem tempo limite até meio-dia, ou seja, meio-dia geralmente é o horário do check-out dos hotéis. Como é que você vai correr a maratona? Vamos botar no nosso caso aqui, a maratona de São Paulo. A chegada é no Parque de Ibirapuera. O Parque de Ibirapuera, o hotel que a gente está, dá mais ou menos três quilômetros. Você não vai correr mais três quilômetros para poder pegar e não dá tempo. Trânsito, tudo fechado por causa da prova. Vai perder, de repente, o seu voo de volta? Vai perder o check-out do hotel? Então, de repente, buscar um hotel que tenha leite check-out ou conferir o horário. Perguntar. Você estava falando ali de às vezes ter vergonha, né, de levar o café, perguntar do café. Pergunta, gente. Perguntar não ofende ninguém. Quando você vai reservar, combinado, não sai caro. Não sai caro. Às vezes no book, manda lá. Por favor, gostaria de leite check-out ou quando você chegar, né, fazer o seu check-in, que seja roça, eu também falo, olha, vou correr, não sei o quê, posso sair um pouco depois? Pergunta, porque vai ter, né, os hotéis e roças que não vão liberar, mas alguns vão quebrar o galho. Quando vê que é corredor e tal, dá uma ajudada. Às vezes, você não vai conseguir muitas horas, mas assim, uma hora minimamente você vai conseguir, tenho certeza. Consegue, vim tomar um banho. vamos supor, você vai sair pra correr, você já deixa a sua mala, meio que você faz um check-out, eles guardam a sua mala e você pode tomar banho num quarto. Então, muitos hotéis tem tipo um quarto pra banho da galera que tá ali leite check-out. Então, perguntem, tá, e usem realmente esses recursos, porque muita gente nem sabe que tem quando eu falo, às vezes, que vai conseguir leite, tipo, ai, mas dava? Tenta, tenta. Outro detalhe também, já sai pra correr com a mala já minimamente pronta. É só com a roupa que você vai chegar, vai estar toda suja, molhada, já deixa a troca de roupa e pronto. A mala, o grosso da mala, você precisa chegar, pensar, pô, tem que juntar tudo, fazer correria, vai esquecer alguma coisa. Só deixa a roupa pós banho e já era. É só o mínimo, é o mínimo de novo. Então, assim, já faz de véspera ou faz antes de sair pra evitar correria na hora de ir embora. Então, falamos de pré, falamos de durante, falamos de pós. Coloca nos comentários alguma coisa que você já passou também pra, de repente, a gente compartilhar pra ninguém acontecer a mesma coisa, né? Porque nós estamos encontrando várias experiências nossas. E quanto mais a gente vive, mais a gente aprende, né? O ideal é não errar. Você vai errar na próxima prova? Espera que não, né? Karina, queria te agradecer. Obrigada, querido. Valeu o espaço. Minha parceira de longos anos e queria agradecer novamente ao Olímpicos por esse espaço, todo o time que está aqui por trás, por essa oportunidade de estar aqui. Está sendo sensacional toda essa experiência. Assim como a Maratona de São Paulo que você assistiu depois desse vídeo, espero que você tenha pego essas dicas pra não acontecer nenhum problema, que você tenha boas experiências na sua próxima prova. E, meus amigos, quem não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve, ativa o sino de notificações, se inscreva no canal do Corredor da Vida Real. É uma representante feminina no YouTube de corrida, é importante. Vamos incentivar as mulheres cada vez mais. Isso daí, galera. Vamos dar essa moral. E, meus amigos, quem vai correr domingo que assistiu esse vídeo agora, boa prova, nos vemos na largada e nas provas pelo Brasil. Até a próxima. Muito obrigado. Abraço. Valeu, galera. E aí E aí E aí E aí E aí